Olá, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando, como sempre, levando muita arte e informação pelo sinal digital da TVE no Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós vamos conversar com o Vitor Ortiz, organizador das edições deste ano e de 2023 do Porto Alegre em Sena. Já o som aqui no estúdio fica por conta dos músicos Ricardo Silveira e Gastão Villejois. Mas abrimos o programa falando de artes cênicas, porque foi anunciada nesta quinta-feira a nova direção artística e algumas atividades do Porto Alegre em Sena, um dos mais importantes festivais do gênero na América Latina. E quem conta para a gente como vai ser a 29ª edição marcada para dezembro é o Vitor Ortiz, um dos organizadores do evento. Vitor, obrigada pela sua presença aqui. Dessa vez, a próxima edição está dividida em duas partes. Começa em dezembro, mas depois tem repeteco em março? Sim, em março, a programação do 29º Porto Alegre em Sena vai começar em dezembro com alguns espetáculos que devem ser anunciados até o final do mês de setembro ou início de outubro. E terá uma fase, vamos dizer assim, de completar o elenco de atividades em março durante a semana de Porto Alegre. Sempre com a diversidade que o Porto Alegre em Sena apresenta na sua programação, com espetáculos nos teatros da cidade, com espetáculos de rua, com dança, com circo, com programação do Em Seninha. E sempre o Porto Alegre em Sena também tem uma programação de formação de atores técnicos, de debates sobre dramaturgia, enfim, formação de espectadores. Sempre é uma programação bastante diversificada e que contempla, inclusive, outras linguagens artísticas. A música, por exemplo, sempre está presente na programação do Porto Alegre em Sena. E nessas próximas edições nós queremos ter também o grafite, que é uma novidade. Aí, algumas novidades. Outra novidade também é a direção artística coletiva. Primeira vez que isso vai acontecer? Olha, na verdade, os primeiros Porto Alegre em Sena tiveram um formato mais coletivo na sua organização. Mas a tradição do festival vinha de ter um diretor artístico. Tivemos figuras sensacionais e inesquecíveis, como o trabalho do Luciano Alabarce, que foi um trabalho fundamental na história do festival, o Fernando Zunho, o Ramiro Silveira, o Marcos Barreto, que foram pessoas que se tornaram emblemáticas também por terem dirigido esse festival com grande maestria. Ficaram reconhecidos por isso. E, dessa vez, nós temos uma direção coletiva que começa também a partir de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura e a PUC para a realização do festival. Um apoio muito importante para esta 29ª, especialmente. E que inclui o SATED, que tem uma representante, a Adriane Azevedo. Inclui o DAD da URGS, que é o Departamento de Artes Dramáticas da Universidade, que, desde a lei de 1995, participa também da organização do festival. Nós temos também ainda outros convidados, além do representante do Instituto de Cultura da PUC. Legal. E sempre tem um intuito de descentralizar um pouquinho a programação também. Vocês vão até a periferia, não fica tudo concentrado no centro, né? Bom, o papel dessa direção artística, eu vou ir falando aqui o nome de todos eles. Eles falaram da Adriane, que representa o SATED, o Tiago Piragira, que representa o DAD, professor do DAD da URGS. Nós temos o professor Barberena, que representa o Instituto de Cultura da PUC, também uma figura muito importante. Outros convidados, a Adriane Mótola, como convidada. O jornalista Renato Mendonça, que é um especialista nesse tema, formação de espectadores. O Juliano Barros, que é fundador do Bloco da Laje, e o representante da secretaria nessa comissão, que é a da dança, o Ayrton Tomazoni. Eles é que vão sentar, discutir e estabelecer as diretrizes do festival. Se teremos um festival com mais descentralização, com mais espetáculos de palco, com espetáculos nacionais e internacionais. Muitos espetáculos nacionais locais, que são criados e produzidos aqui em Porto Alegre. Essa comissão, essa direção artística, é que organiza o festival, a programação, para dar sentido e coerência para ela. Dando mais representatividade com todo esse coletivo. Agora, em 2021, foi bastante difícil de organizar o Porto Alegre em cena, a pandemia trouxe algumas dificuldades. Como está esse ano? Bom, isso causou também um certo atraso na programação do festival esse ano. A prefeitura demorou para encontrar o formato, para poder fazer a chamada pública de seleção dos produtores, que somos nós, agora, a partir de agora. E a nossa expectativa, no entanto, é o seguinte. Também a volta da pandemia, ela coloca um novo momento para todas as linguagens artísticas. Nós temos percebido isso na presença do público, nas salas de espetáculo, nas atividades culturais que a cidade tem oportunizado. Tem uma nova dinâmica aí que a gente quer aproveitar para fazer. E nós queremos aproveitar esse ânimo da retomada, do fim da pandemia para a área da cultura, para fazer essa 29ª, já projetando a 30ª edição, que é uma edição comemorativa, que será em setembro do ano que vem, voltando à data no calendário anual original do festival, e que é uma edição que certamente irá relembrar esses 30 anos do Põe em Cena, que já teve grandes momentos com Pina Bausch, Peter Brook e tantos outros nomes internacionais, a cena internacional do teatro, que valorizaram a história do Porto Alegre em Cena. Perfeito. Para a gente encerrar rapidamente alguns destaques da programação, para todo mundo ficar atento e conferir aí quando sair a programação completa e participar em dezembro e março. Bom, em dezembro nós vamos ter programação, que será ainda anunciada lá no final de setembro, início de outubro. Não conseguir nenhum furo de recordagem. Certamente na primeira semana de dezembro. Também é a comissão, essa direção artística que foi anunciada ontem, que se reúne para ver as oportunidades. Mas faltou falar dessa comissão, nessa comissão do Antônio Grassi, que é justamente o nome nacional deste grupo de pessoas, e que vai fazer certamente essas conexões para o festival, para que o festival tenha uma boa programação também de peças, espetáculos nacionais e internacionais. Ok. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Estação Cultura, trazendo as novidades do Porto Alegre em Cena, e até a próxima. Sucesso com o evento. Muito obrigado, Dava. Muito obrigado. Agora vamos ouvir a primeira música com o Ricardo Silveira e o Gastão Villejois. Obrigada. 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 O Estação Cultura faz agora um breve intervalo, mas fique com a gente, porque em seguida tem mais música, entrevista com o Ricardo Silveira e o Gastão Villejois. É um instante só, a gente já volta. Obrigada. 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 Da guitarra brasileira E aí surgiu essa parceria lá no Rio de Janeiro E agora o que vai entrar no repertório, Ricardo? Então, eu já participei De shows do Gastão, como ele falou Eu gostava muito de ir lá Num bar que não existe mais, o Godofredo Ele estava tocando lá uma vez por semana Eu comecei a ir lá E aí, a partir de eu ter Participado dali, ele me convidou Para participar do Festival de Jazz Aqui de Porto Alegre, né? Então a gente já tinha Essa experiência E recentemente A gente fez um show fechado aqui Em Gramado, já com Marquinhos Fê na bateria e o Michel Doff Mano piano, então A gente pegou músicas minhas Algumas do Gastão E os meus shows Os meus discos São instrumentais, a princípio A maioria E Então meu repertório é instrumental Mas nesse show, o Gastão Canta, e eu também canto um pouquinho De uma música que o Milton Nascimento fez letra Que tinha sido gravada instrumental A gente canta junto Ele está começando a soltar a voz E nem diz a própria letra Na letra Ele dizia que essa estrofe Era para mim Ele diz assim Coragem, companheiro Para que fechar a voz Se a força do desejo Pulsa em cada um de nós Mas se vocês quiserem ouvir essa Vamos ter que ir lá Nos passos 373 Hoje e amanhã Isso aí Gastão, você também está lançando Um disco That Bossa Note Como é que é essa Bossa Nova Contemporânea Que vai também estar contemplada No repertório Pois é Esse disco surgiu naturalmente Durante a pandemia Porque a gente começou A conversar muito Por vídeo Amigos Estados Unidos Na Europa Na África Vários Acho que isso aconteceu Com muita gente Pelo mundo todo Coisa simples Uma pessoa bem relacionada Que tem uma longa carreira E essas parcerias também Fazem parte do álbum Sim Pois é E esse disco Ele foi surgindo assim Eu comecei a compor Algumas canções em inglês Porque os meus parceiros Eram norte-americanos Outros ingleses E tal E quando eu vi Eu tinha algumas boças Em inglês Eu chamei um arranjador uruguaio Chamado Mônico Aguilheira Que é um super arranjador A gente colocou Uma orquestra também Então é uma É uma Bossa Nova mesmo Assim Harmonicamente Melodicamente E a produção toda É bem Bossa Nova Os temas É que são temas Mais contemporâneos Assim A gente fala De um monte de coisas Que não se falava na época Fora as letras do Tom Por exemplo A gente conversa Sobre ecologia Por exemplo Tem músicas Bridge to the Future É uma música Que fala de ecologia também Fala de autoconhecimento Fala de multiculturalismo De tolerância em geral Que é uma coisa Que eu acho Que está nos faltando Bastante atualmente Verdade Esse mundo polarizado E você vai fazer um lançamento Aqui em Porto Alegre Desse álbum Pois é Farei o lançamento Aqui dia 21 de outubro Do Teatro da Santa Casa Com uma super banda A gente montou uma mini orquestra Assim Vai ser demais Estou bem Com a boa expectativa E o Ricardo Também tem alguns projetos No forno Conta pra gente Inclusive alguns Em família É O meu filho Pedro Silveira É músico também E ele Fez uma tese De mestrado Sobre o meu Repertório E se fica naquela Assim O pai O pai não quer atrapalhar Será que tem certeza Que isso quer fazer Mas ele fez E aí Disso vai sair um songbook Muitas vezes o filho Quer se descolar Do pai É Mas foi Emocionante Também por um lado E também me ajudou Porque me organizou Isso Essa parte Mas o Pedro É um super músico Professor também E você vai fazer Uma turnê Pelos Estados Unidos Está prevista Agora Para os próximos meses É Para outubro É É uma pequena turnê Eu vou Então Eu estudei Na Berkeley College of Music Um pouquinho Porque eu Parei assim Depois de dois anos Porque eu tive um convite Para trabalhar E fui trabalhar E sair da escola Para mim Vai ser muito legal Voltar lá agora E dar uma Masterclass E fazer um show Em Boston Aí depois Eu vou a Washington D.C. Toco no Blues Alley Depois num festival Em Rehoboth Beach Nunca tinha ouvido Falar desse lugar E depois na Califórnia Tem mais três shows Legal E quem quiser conferir Um pouquinho Do trabalho Dessa grande dupla Com uma longa carreira Nacional e internacional Pode ir então Para o espaço 373 Vamos fazer o convite? Sim Hoje E amanhã No espaço 373 Que é um lugar Charmosíssimo Assim Parece que a gente está Em Nova York Um lugar super legal Não conheço outro lugar Como esse A gente foi lá Fiquei super feliz É Som maravilhoso E o O dono Assovia Muito bem Também Curiosidade dos bastidores Mas está todo mundo Convidado Então às nove horas Hoje e amanhã Lá no espaço 373 Obrigada pela presença Gente Obrigado a você O Estação Cultura De hoje Vai ficando por aqui A gente tem um novo Encontro na segunda-feira Às seis horas da tarde E nos despedimos Ao som de Ricardo Silveira E Gastão Villarroa Um ótimo final de semana Para você E até segunda I love the look Of you The love Of you The sweet Of you The pure Of you The eyes The arms The mouth Of you East West North And The south Of you I love To Game Complete Control Of you And And Believing The heart The heart And soul Of you So Love At least Is more Percent Of me Too For I Love Of you Of you Of you Of you Of you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.